Vamos ao dia da sorte, porque... É sorte, é a PECAP! 02, 55, 24, 17, 48 É sorte, é a PECAP! Vamos conhecer o sortudo que ganhou 10 mil reais! José Falcione Dias de Souza, moradora do Parque Viviane de Itacoaxetuba Final do telefone, 3, 2, 1, 9 São muitas chances de ganhar, baixe já o aplicativo Já são milhares de ganhadores São 10 mil reais de segunda a sexta, no dia da sorte Isso mesmo, 10 mil na sua conta Já imaginou? No próximo sábado tem um Jeep Renegade zero quilômetro Isso mesmo, um Jeep Renegade zerinho pra você O carro mais desejado do Brasil, no sorteio do Sabadão da Sorte É sorte, é a PECAP! Somente para a grande São Paulo!